Olá, meu nome é Isadora. Meu nome é Pâmela. Nós fazemos parte do Mirk Brasil. E em nome do Mirk Brasil e do Mirk Kids, nós queremos agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que nós pudéssemos comprar estes doces para confeccionar 600 lembrancinhas e estar abençoando crianças no sertão da Bahia. Que Deus abençoe!